Os conselheiros matrimoniais da China, quem diria, são os novos ricos entristecidos. Se de um lado ganham cada vez mais procurando salvar os casamentos, de outro vivem a dura realidade de um percentual acima da média de fracassos. Dizem que hoje a falência das relações chegam nos consultórios da China, que procuram evitar os divórcios, no estágio de um câncer incurável. Pelo menos lá, os casais possuem o hábito de procurar ajuda profissional. Olho no olho. No Brasil, na crista de uma neura coletiva, fruto da pandemia, as separações no espirro do momento, na birra de um estresse social nunca visto, aumentaram sem que a maioria tivesse condições de consultar um especialista para evitar o divórcio. Resultado? A encrenca inconciliável aumenta o sofrimento dos filhos e contribui com o caos econômico. Não seria o caso de oferecer ajuda e realizar campanhas para salvar algo tão importante quanto o núcleo familiar em crise? Eu creio que sim. Música